Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eide e esse é mais um vídeo do Quase 30. Bom, como é que essa blusa toda trabalhada nas pernas, nos pelos, porque, né, apesar do sol que tá lá fora, ainda tá frio, né? Mas, tudo bem. Conforme prometido, eu vim ensinar pra vocês um perfume pra cabelos, certo? Pra quando você usar algum procedimento químico. Ou simplesmente porque você não lavou o cabelo e tá meio sem tempo e quer dar uma disfarçada no cheirinho, né? Ó, ó meu cabelo, gente, ó. Meu cabelo tá grande, ó. Tá grandão. Ó, ó. Continuo usando óleo, hein? É, antes de ensinar, eu quero agradecer a vocês, porque o meu vídeo do óleo de anis, ele atingiu mais de mil pessoas. Então, eu fico feliz, eu quero agradecer pra vocês, né, deixar pra vocês meu muito obrigada por meu vídeo ter bastante alcance. E assistam os outros, que os outros também são bons, certo? Então, vamos lá. Pra parar de enrolar, eu vou ensinar esse perfume pra cabelo, principalmente pra quem usa enê, permanente, progressiva, que fica aquele cheiro forte, sabe? Então, isso aqui, isso aqui não, que eu não fiz ainda. O perfuminho ajuda a dar uma disfarçada e ajuda a deixar seus cabelos cheirosos e também hidratados. Vamos lá. É, a receita diz, 40ml de água, eu não sei quanto que tem aqui, provavelmente tem os 40ml de água, porque eu coloquei a olho, eu não medi. Né, coloquei nessa embalagem spray, ó. Eita! Ó, embalagem spray, certo? Se você não tiver, pode ser o borrifador, mas o ideal é que seja esse tipo de embalagem aqui, por causa do sprayzinho, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei a água, agora eu vou vir com a essência, essa essência que eu tô usando é líquida de lavanda. Pode ser óleo essencial? Pode! Porém, se seu cabelo for oleoso, evita, né? E, onde vocês podem encontrar a essência? Casa de essência, loja que vende material pra fazer sabonete, vela, tem essência. E lojas esotéricas também tem essência, tá? Onde tiver aquele rechuzinho, sabe? Aromatizador, né? Vocês encontram a essência também, certo? Coloquei aqui 10ml de essência. Vou colocar 5ml de glicerina. Aquela nossa... Eita! WhatsApp sempre, né? Ó, a nossa amiga glicerina. Você compra na farmácia, que é baratinha também. Vamos pôr lá... Eu peguei esse remedinho aqui, esse negócio aqui é bom. É bom pra medir. Então, eu vou colocar 5ml de glicerina. Eu uso bastante glicerina. Glicerina é bom pra... Ela ajuda a deixar o seu cabelo macio, alinhado e hidratado. Então, eu coloquei aqui o 5ml de glicerina, ó. Junto com a essência. Ó, que bonito. E também, a receita diz que pode colocar depantenol. Mas, como o money, que é good, nós não have nunca, né? Eu tô sem dinheiro essa semana. Então, eu não vou colocar o depantenol. Mas, se vocês colocarem depantenol, também ajuda. E, eu vou colocar soro fisiológico. Porque, vocês sabem que o soro fisiológico, ele é ótimo pros cabelos, certo? Então, eu vou pôr aqui os 10ml, se eu não derrubar tudo. 10ml de soro. Ó, tô ficando boa nesse negócio de derrubar as coisas, hein? Aí, eu vou pôr no meu vidrinho aqui, ó. Certo? Sacudir. Bicho, deixa o negócio aberto, tá espirrando em mim. Ô, Jesus amado. Ó, tampo, vou sacudir e passar nos cabelos. Vai ficar aquele cheirinho gotoso de perfume. O ideal é você usar nos cabelos secos, né? Usar o cabelo seco, mas você pode usar nos cabelos molhados, cabelos úmidos. Aí, eu vou usar, pentear. E, linda, maravilhosa. Vou ficar com os cabelos perfumados e hidratados ao mesmo tempo. Certo? Então, ó, tá aqui. A duração desse perfume é de 30 dias, certo? Não precisa colocar na geladeira. Guarde aí por 30 dias o seu perfuminho. Pode levar na bolsa, pode levar na mala, pode usar só em casa. E, tá feitinho aqui, ó. Perfuminho capilar. Beleza? Você pode usar qualquer essência, você pode usar o depantenol, na polo, não precisa, tá? O efeito vai ser o mesmo, certo? Então, gente, deixa seu like se você gostou do vídeo. Faz, comprova, deixa os comentários aqui. Se inscreva no canal, vídeo toda semana, que eu vou mostrar pra vocês. E, na próxima, eu vou fazer o shampoozinho de café. Beleza? E vou começar o treinamento com o shampoo de café. Ele tá meio assim, sabe? Meio Deus me livre, porque já tá na hora de lavar, né? Mas, olha, vocês podem ver, ó, que eu tô usando o shampoo Granada. Ele deu uma boa crescida. Ele ficou bem brilhoso. Ó, cresceu bastante. Tá bem brilhoso. E... Estamos aí. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Quero mandar um beijo pra todos. Pra todos vocês. Os novos sejam bem-vindos. Tragam mais pessoas pro meu canal. Vocês vão gostar do canalzinho aqui da Tia Aqui. E... Quero deixar um beijo pro meu marido, meus filhos. E... Pra todos vocês, mais uma vez. Um beijo. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.